O diretor do filme Pantera Negra, Ryan Coogler, foi algemado ao tentar sacar dinheiro da própria conta no banco. O incidente ocorrido em janeiro e revelado ontem foi notícia no mundo inteiro. Foi numa agência bancária em Atlanta. As câmeras nas roupas dos policiais registraram a abordagem. Um homem negro estava na boca do caixa. O policial pede para que ele coloque as mãos para trás. Ele é algemado enquanto explica que estava tentando sacar seu próprio dinheiro. E é levado para fora. Só então, com ele dentro de uma viatura, os policiais esclarecem a história. A polícia recebeu uma ligação sobre a suspeita de que alguém estava tentando roubar o banco, porque entregou um bilhete à caixa na hora do saque. O homem confirmou que escreveu uma mensagem num bilhete pedindo que o dinheiro fosse contado num lugar reservado por segurança, porque a quantia era muito alta. Depois de tudo isso, a polícia identificou o suspeito. Era o cineasta Ryan Coogler, diretor do filme Pantera Negra. Ele tinha entregue o próprio cartão bancário para fazer um saque de 12 mil dólares de sua conta. A polícia só foi averiguar os detalhes depois de ter detido também dois amigos de Coogler, que o aguardavam no carro no estacionamento do banco. A caixa confirmou que Coogler apresentou sua carteira de identidade, mas que mesmo assim ela desconfiou. Disse que a transação era de alto risco. A gerente disse que não conseguia explicar como isso aconteceu, que a caixa está grávida, emocionalmente abalada e é inexperiente. Peço desculpas sinceramente por ser você quem é. Você é um jovem negro. O episódio aconteceu em janeiro. Coogler estava em Atlanta, na Geórgia, produzindo o novo filme da série Pantera Negra, Wakanda para sempre. Nesta semana, quando os vídeos foram divulgados, o cineasta lamentou o ocorrido. Essa situação nunca deveria ter acontecido. No entanto, o Bank of America resolveu de uma maneira satisfatória para mim e deixamos isso para trás.